E agora nós vamos falar de estratégia avançada, e aí ser avançado é refinamento, são aquelas coisas mais sutis. Você já ouviu falar de temas geométricos? Não? Então vai ser nessa videoaula que você vai aprender um tema super interessante que a todo momento você usa na partida e não sabia. Bom, você deve ter observado aí que a gente está com um visual novo. Bom, o método dos seis pilares, você já sabe o que é. Conhecimento de abertura, de tática, de estratégia, de final, de meio-jogo, análise com foco local. Ou seja, que forma o quê? A força técnica. Só que isso você tem que transportar para a prática e ter desempenho, ter performance, ter bons resultados. Crescer seu rating, ganhar torneio, bater jogador forte. E o que ajuda ou atrapalha o extra-tabuleiro? Você fica nervoso, ansioso, aquela preguicinha e não estuda, não pratica, nem vai no torneio. Às vezes você é pouco resiliente, perde uma partida e desanima. Pois é, tudo isso é do extra-tabuleiro, que a gente trata aqui também. Então são vídeo-aulas curtinhas, de oito minutos, mas tem um rico material de apoio. Por exemplo, o que a gente vai estudar hoje, a gente vai ver um trecho de uma partida. Mas eu deixo, além do PGN desse trecho da partida, essa parte que nós vamos estudar, eu deixo o PGN inteiro para você ver o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Então vamos lá, olha, acontece que agora nós estamos aqui com sessões. Que desespero é esse? Você está assim que nem essa moça aí, preocupado, o que vai ter e tal? Olha que facilitador. Você tem o FIC por dentro. O que é o FIC por dentro? Antes da gente montar ali o tabuleiro, de aparecer essa parte, digamos, mais técnica, mais específica da luta ali nas 64 casas, nós vamos fazer como se fosse ali uma apresentação, como se fosse aquilo que a gente estuda nos livros, parte pedagógica, parte didática, onde você vai entender primeiro o que você vai encontrar lá no tabuleiro. Olha só, nós vamos falar de refinamento da estratégia dentro do método seis pilares e aí os temas que vão aparecer vão estar ligados a temas geométricos. Então fique por dentro. O que são temas geométricos, professor? Bom, geometria você sabe o que é, né? Vida com forma, com tamanho, com posição de figuras, com propriedade espacial. Afinal de contas, o nosso tabuleiro de xadrez é uma luta o tempo todo do lado do adversário e nosso para quê? Controlar território. As nossas forças invadirem o território do outro. E ele, quando vier para cima do nosso território, a gente tentar repelir e expulsar. Então o tabuleiro de xadrez é um quadrado e sua mensuração é feita por casas. E essas casas são o quê? Casas escuras e casas claras. Então isso formam posições fortes ou fracas nela. Então, por exemplo, às vezes você tem um cavalo muito bem colocado. Por que o cavalo conseguiu instalar ali aquele outpost, casa forte? Porque o adversário mexeu os peões e deixou a casa vulnerável. Isso aí está onde? No livro do Valeribem. É um GM que escreveu várias obras, dentre elas essa que eu gosto muito, que é Lições de Estratégia no Xadrez. Então agora vai aparecer o quê? Só agora aparece o tabuleiro. Ai, professor, nossa, que legal, porque quando chega o tabuleiro, a gente já sabe o que vai estudar. Exatamente, olha só. Agora você está no meio, numa confusão da partida do Taimanov contra Bent Larsen. Isso foi jogar em 1970. Aqui, Dama B3 está gerando um problema para o Larsen. Curiosamente, o Taimanov e o Larsen, no ano seguinte, em 1970, eles levariam 6x0 do Fischer. Bom, depois veio o Petrocian e levou 6x2,5, com toda aquela solidez dele. Acho que o problema não era nem o Taimanov, nem o Larsen, que foram jogadores gigantes aí do Xadrez Mundial. O problema era o Fischer. Bom, está vendo que está atacando o D5? Se jogar bispo P6, vai cair D7. Então, o Larsen é aquele jogador criativo. Sendo aquele jogador criativo, ele já busca confusão aí. Se toma, já vai ter um D4 em algum momento. Por exemplo, bispo toma, bispo toma, cavalo toma. Então, bispo toma G5, bispo toma G5, cavalo G5. Olha o D4, ataca o cavalo e a Dama ataca lá em G5. Ih, é de peça? É. Danado ele, hein? G5, que criativo. Bom, aí tirou, jogou bispo G3, Taimanov. G9 fez G4, então está tentando coordenar as forças, cavalo D4 centralizou, cavalo D4, pia um toma, bispo G5, já já chega à posição que interessa para a gente, para ilustrar de forma perfeita essa ideia dos temas geométricos. Focou e aí, então, deixou lá a qualidade. Para quê? Para acelerar o ataque. Afinal de contas, as casas pretas, por exemplo, quem é que vigia as casas pretas? Ninguém. Pois é. Cadê o bicho de casas pretas? Olha esse rei aí, todo exposto, todo aberto. Então, Taimanov faz o sacrifício para poder gerar atividade. H3, já meio que questionando aquele peãozinho, tomou. Isso é para abrir a coluna G que você vai descobrir agora. Bispo E5, o problema, F6, cavalo D4. Por isso que fez aquele H3 para poder tomar. Porque agora tem dama G3. Aí tomou e dama G3. Só tem uma jogada. rei F7 não dá, problema nas casas pretas, cavalo G5. rei H8 não dá, problema nas casas pretas, dama E5, cheque. rei G8, dama toma E6, cheque. E aí vai cair tudo. Então, bispo G4, meu Deus do céu, onde que esse cara foi arrumar isso? Por conta da questão dos temas geométricos. Tem que desviar ele nas casas escuras. Deixar só nas casas claras. Por isso, bispo G4 funciona. Porque agora, nas casas claras, não dá tempo. Cavalo G5, dama D2. Então, a dama toma G4, rei H8, cavalo G5, dama D2, 2C7. Tomou em F2, rei H2, tomou em G2. Dama toma. E aí, quando tomou em E5, peão toma. O peão toma em E5. Torre de A, C8. E a posição agora é muito fácil das pretas dominarem. E agora, vem a revisão, então. O resumo. Então, mais uma parte. A moça está em dúvida aí, o que a gente viu e tal. Então, vamos ver o que nós estudamos? Olha só. Então, refinamento da estratégia, temas geométricos. O resumo do nosso estudo. Tendo o peão da dama isolada, aquele PDI, o problema em D5, Larson buscou, então, o contra-jogo com G5. A ema 9 entrou nas complicações e a posição teve ataques e contra-ataques. O tema geométrico surge com o bispo G4, desviando a dama branca das casas escuras, das casas claras. E aí, como a defesa precisa, as pretas ficam em segurança com seu rei e convertem a vantagem material. Para finalizar, uma frase aqui do Nizovic. Um olho sobre o flanco, que é o que aconteceu, inclusive, nessa partida. A gente estava de olho ali na ala do rei, o outro na ala da dama e algumas ações no centro. E a mente no centro é o mais profundo significado do jogo posicional. Vai em frente e não esqueça que tem o PGN aí. Tem um arquivozinho só e você tem o fragmento da partida e ela completa.